Galera, eu tenho ido nos lavar rápidos, eu vou até em promoção essa máquina de lavar profissional de pressão, tá? O link dela tá aí na descrição, o bacana é que ela tá com frete grátis, pra mim chega muito rápido pessoal, porque eu moro perto de um centro de distribuição do Mercado Livre, tá? Os caras abrigam o centro de distribuição aqui e pra mim chega muito rápido, então chega em 3 horas, ó, é muito da hora isso, mano. O Mercado Livre tá expandindo demais, se você estiver perto de um centro de distribuição, a entrega também é super rápida. E ela tá com frete grátis, essa lavadora de pressão da Karsher, e eu tenho ido nos lavar rápidos aqui da minha cidade, e a galera tá usando muito essa, os lavar rápidos que são profissionais, tá? É o que eu falo pro pessoal, né? Quando você usa um equipamento profissional, cara, você ganha grana, porque o equipamento trabalha pra você. A única coisa que você precisa é saber fazer conta, e muita gente não sabe fazer conta. Mas, por exemplo, hoje na minha cidade, você não lava um carro por menos de 50 reais, e eu tô falando da lavagem simples. O que é a lavagem simples? Você estaciona o carro lá, o link dessa lavadora tá na descrição, tá, pessoal? Aproveita, quem quer pegar, o preço tá muito bom, ó. E você pegando e pagando através do Mercado Pago, você ainda tem mais 5% off. Então, no momento que você estiver fechando o pedido, se você conseguir fazer o pagamento no Pix, né? No dinheiro ali no Mercado Pago, que é a própria plataforma de pagamento de segurança aí no Mercado Livre, você ainda tem 5% off, tá? Então, é uma dica pra você ainda pegar mais desconto. Então, o pessoal não sabe fazer conta. Mas, por exemplo, quando você pega uma máquina dessa que é top, cara, isso aqui é máquina pra trabalhar o dia inteiro, entendeu? Ela é muito forte mesmo. Tem toda a questão pra você poder colocar os produtos ali, ó. Esse aqui é um modelo de lavador de pressão da Karcher. Marca muito sensacional. Ela tem um uso intensivo. Ela é feita pra trabalho mesmo, pessoal. Pra quem quer uma lavadora... Ah, eu tenho uma... Eu tenho um lava rápido, eu tenho uma estética automotiva, eu preciso de uma lavadora potente. Ou tem uma fábrica, né? Uma firma tem que lavar o chão forte. A galera da pintura, do mundo da pintura, usa muito isso daqui pra lavar muro de empresa. Porque, normalmente, muro de casa é sujo, mas não é tão sujo. Mas, muro de empresa, onde entra muito caminhão, esse tipo de coisa, o muro fica, cara, encardido. Então, os caras da pintura, eles usam muito isso. As prefeituras usam muito isso também. Muita gente usa essa lavadora, tá? Porque ela é feita, mano, pra trabalhar mesmo. É a lavadora pra trabalhar. Isso aqui, pra ter em casa, pessoal, não faz nem sentido você comprar uma dessas pra você ter na sua casa, né? A não ser que você queira derrubar muro com o jato d'água. Mas, pra ter em casa, não faz nem sentido. Tem lavadoras que custam R$500,00 que dá conta do recado pra ter em casa. Mas, pra quem quer trabalhar, essa é top. O link dela tá na descrição. Quem quiser pegar, é só acessar. A lavadora de auto-pensão da Karcher. Ah, inclusive, esse anúncio é da Dutra Máquina. Você não tinha nem visto. Boa, essa empresa aqui só trabalha com equipamento top, galera. A Dutra Máquinas é uma empresa milionária, cara. Eles têm sede na Marginal. Marginal Tietê. A empresa deles fica lá. Vários produtos. Eles só trabalham com produto top. Por isso que tá chegando rápido também. Porque os caras já tem... Já tá dentro do fú, já tá dentro do estoque no mercado livre. E a Dutra Máquina sempre abastece o mercado livre. Então, cara, zero problema, tá? Pode pegar sem medo. O link tá aí na descrição. Essa aqui é a lavadora de alta pressão da Karcher. Ela é pra uso intensivo. É um modelo HD, tá? 585. Ela tem... Ela é na cor cinza, né? Que, na minha opinião, é o mais bonito. Porque isso aqui não desgasta com o tempo. Como esse lavador vai ser usado pra trabalho, se você pegar outras cores, a chance de arranhar, sabe? Ela ficar feia, muito grande. E ela tem, pessoal, pasmem, tá? 2.176 PSI, mano. Ela é muito forte, pessoal. É muito forte. Você lava caminhão, você lava ônibus com ela de boa. Sossegado. E é isso que eu falo, né? Se você tem um lavar rápido de grande porte, você não precisa ficar trabalhando só com carros de pessoas comuns, né? De civil comum. Você pode lavar... Cara, você pode lavar ônibus, pode lavar caminhão. A galera lava até helicóptero, né? Faz limpeza em helicóptero com essas lavadoras. Então, assim, tudo depende da cidade que você tá e o que você vai querer lavar. Ainda mais se você tá em área rural, cara. Sabe tirar aqueles barros dos pneus, dos trator, dos caminhão? Deixar o negócio, sabe? Limpinho, bonitinho, mano. É essa lavadora, pessoal. Essa lavadora pode pegar ela sem medo. E ela é fácil de operar. Tanto que a própria estrutura dela já tem as rodinhas, né? Já tem o puxador. Ela já tem os arames pra você poder pendurar ali algum líquido que você queira. Aí, na hora que você quer guardar, se você não quiser deixar ela em pé assim pra não ocupar muito espaço, porque ela é robusta, né? Ela vai ocupar o espaço dela. Você pode desrosquear aqui, ó. E aí você diminui a alça, tá vendo? Então, você consegue deixar ela bem compacta pra guardar. Às vezes você tem um almoxarifado que não é muito grande, já tá lotado de coisa, você guarda ela tranquilo, né? Então, ela é muito top, ó. O cabeçote em latão, maior resistência e durabilidade. Prático e resistente. Carrinho com alça em alço, turbular e porta-acessórios. É isso que eu falei pra vocês. É porta-acessórios que chama, né? Eu não tinha usado o termo certo. Ó, detergente, mangueira de sucção de detergente integrada. Tá? O link tá na descrição. Ela tem o pistão... Esse aqui é outra coisa boa também. O pistão dela é de aço inox, então não enferruja. Como é uma lavadora, vai estar em contato com água o dia inteiro. E produto, né? De limpeza e tudo mais. O pistão, ele é de inox, então ele não vai enferrujar. Tem maior resistência e durabilidade. A rodinha dela também é muito boa, porque a rodinha é grande. Então aqui, ó, vai conseguir auxiliar no deslocamento. Mesmo se você tiver um lava rápido, onde o chão não é muito perfeito. Zero problema, porque a rodinha é grande. Então mesmo se for um chão de paralelepípedo, obviamente, né? Você não vai ficar puxando a máquina de qualquer jeito, né? Quem estiver operando a máquina ainda vai ficar puxando de qualquer jeito. Mas ela roda até em chãos que são mais precários, sabe, galera? Você não precisa ter aquele chão lisinho para poder usar a máquina sem dar desgaste nela. E, mano, ela é assim... Falando de preço, ainda tem garantia de 12 meses ainda, tá? O link está aí na descrição, gente. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários para vocês. Mas a galera dos lava rápidos profissionais aqui na minha cidade, tem dois lava rápidos, a galera usa essa máquina aqui, ó. Os caras usam essa máquina e trabalha direto, pessoal. E o bacana é que como ela é potente, cara, você pulveriza muito bem, tá? O shampoo, o sabonete lá, tal, automotivo e tudo mais, né? Você pulveriza muito bem e rende muito. E a lavagem fica muito rápida. Muito, muito, muito rápida. Isso que é bacana, tá? Ela possui a mangueira incluída de 7.5 metros de comprimento. Mangueira grande. Possui rosas para facilitar o seu transporte. É adequada para trabalhar com a água. A uma temperatura máxima de 60 graus, o que já é mais do que suficiente. É uma água bem quente, tá? Se você quiser trabalhar com água quente, você consegue com zero problema. É até uma dica para limpeza, galera. Porque muitas vezes, só de você usar água quente, cara, ela já remove um monte de sujeira sem você ter algum produto químico ali, entendeu? Então, às vezes, só a água quente dá mais conforto para quem está operando também, né? Ficar lavando principalmente no frio, com água fria, cara. É ruim até humanamente falando, né? Mas para você lavar com água quente é muito top. Assim, ela deixa a superfície mais brilhante. Mas para ela lavar chão, muro, igual eu falei para vocês, mano, lava muito bem com água quente, mano. Bota água no máximo ali, ó, lava muito bem. Função de desligamento automático incorporado ao liberar o gatilho, tá? Projetada para poder ser usada em diferentes tipos de jatos para aprofundar a lavagem. Ela tem a bomba d'água fabricada com material de aço inoxidável e inclui três pistões de aço inoxidável. Tem os acessórios incluídos e outra coisa também, que é um ponto importantíssimo de ser falado. Essa máquina, ela ainda é certificada pelo Inmetro, tá? Tem muita máquina aí, pessoal, que está quase no mesmo preço. Às vezes é um pouquinho mais barata, mas não tem certificação de Inmetro. Qual que é o problema disso? Mano, na hora que quebra, você não acha peça, velho. Ninguém quer mexer nessas que são mais baratinhas. Então, muitas vezes eu falo para o pessoal, mano, às vezes você vai economizar R$100, R$150, velho. Você vai pegar de uma marca chinesa, porque o mercado chinês de máquina de alta pressão foi imundado por máquina chinesa. Só que na hora que quebrar, você se lascou, você não vai ter peça para arrumar, entendeu? Esse é o problema de você comprar essas máquinas. Ela funciona tanto R$110 quanto R$220, tá, pessoal? Então, em qualquer lugar do Brasil, você consegue usar. Isso aí, em relação à energia, é zero problema, tá? Ela funciona no Brasil inteiro, você não tem problema em relação a isso. Tá bom? Isso aí é zero problema. Então, vale muito mais a pena você... Olha lá, o rapaz lavando o carro, tá vendo? Tranquilo, cara. Para quem tem lava-rápido profissional, para quem tem isso como uma profissão mesmo, leva a zero, compra essa máquina aqui sem medo, tá? Sem medo algum, tá bom? O link está aí na descrição. Então, meu, para economizar R$200, R$300, galera, não vai nessas chinesas que não tem assinatura, não. Vai na Karsher, que não tem erro, todo mundo conhece, sabe que é boa e sabe que compensa, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que você tenha, é só me perguntar aqui nos comentários, tá? Estou aqui para ajudar vocês. O link da máquina está aí na descrição. Acessa, garante a sua. Deixa aquele like, se inscreve. Se você já tem esse modelo, trabalha com ela aí todos os dias, coloca aqui nos comentários como é que tem sido o uso. Ela é facinho de mexer, né? É facinho de operar. Máquina robusta, bem construída, realmente vale bem a pena, tá? Vai deixando aquele like, vem se inscrevendo no canal. Uma coisa que eu gostei de trazer ela é que tudo bem, né? Eu moro perto de um centro de distribuição do Mercado Livre, então para mim chega em 3 horas e 25 minutos, chega muito rápido. E realmente, cara, eu compro no Mercado Livre. Muitas vezes não vale nem a pena eu sair para comprar coisas, porque o negócio chega mais rápido do que eu sair e voltar, né? Compensa. E o frete está grátis ainda, então, mano, você não paga frete. Então, não tem porquê, não faz muito sentido perder tempo indo em mercado comprar coisa, né? E isso aqui é um tipo máquina, essa lavadora de pressão, você não acha em qualquer lugar do Brasil. É difícil de achar, né? Ainda mais onde você vai ter garantias, né? Garantias aí do seu pedido. Então, cara, o link está na descrição, gente. Pega sem medo. Frete grátis dentro do Foo. Está em promoção no momento, não sei quanto tempo vai durar. Se de repente o preço mudou, está muito caro no momento que você estiver vendo esse vídeo, coloca um comentário aqui que eu tenho que achar um cupom de desconto, alguma coisinha para oferecer para vocês. Mas, no momento, é o melhor preço do Brasil e, se possível, paga à vista, porque você ainda pega mais 5% de desconto ali pagando à vista, tá bom? Muito obrigado, gente. Deixa aquele like, se inscreve. Valeu, até o próximo conteúdo.